Naquele bairro afastado, onde em criança vivias, A remoer melodias, de uma ternura sem par, passava todas as tardes, Um realejo risou, passava como num sonho, um realejo a cantar. Depois tu partiste, ficou triste a rua deserta, Na tarde fria e calma, ouço ainda o realejo tocar, Ficou a saudade comigo a morar, Tu cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti. Naquele bairro afastado, Ficou a saudade comigo a morar, Tu cantas alegre o realejo, parece que chora com pena de ti.